Pra você que quer se informar a respeito do Código do Consumidor, o ShopTour e a Lex Editora fizeram uma coisa bem legal que é o seguinte. Todas as lojas do programa de hoje estão com 50 livretos, cada uma com o Código do Consumidor, tá certo? Se você tem interesse, é só chegar em uma das lojas que fizeram promoção no ShopTour essa semana, preencher um questionário que você vai receber um livreto com o código completo pra você ficar super bem informado e não se deixar enganar. A Neroz, por exemplo, tá com os livretos, é só você chegar aqui e conferir. Aliás, a Neroz continua vendendo super qualidade a um preço bem legal aqui nos jardins. Começar com camiseta, olha só cada camiseta transada a R$ 2,900, olha que bonita essa vozinha, malha penteada de primeira linha, olha que demais, essa aqui com gola altinha, super legal, Neroz, você conhece, você confia e eu garanto, tá certo? Olha que demais essa, também com gola alta, R$ 2,900, moletom, nem se fala, moletom do Marinho daqui da Neroz, eu garanto, porque eu trabalho na 89, ele já fez moletons pra gente, tá certo? E é de altíssima qualidade, olha esse daqui, sabe quanto? R$ 4,900, demais essa estampa, não é? Tem felpado também a R$ 9,900, várias cores pra você escolher, sente só esse mestrado aqui demais. Ih, um montão de cores, calça de moletom, o mesmo esquema, ó, Neroz, com, olha, tá vendo a marca? Olha aqui, ó, com o boxer, aqui é boxer Marinho, tá certo? É isso aí, ó, cor de rosa, felpada R$ 9,900 e sem felpa, R$ 4,900 em várias cores. Meu, isso aqui é, o moletom aqui é demais, é super fofinho, veste super bem e tem mais coisas também, ó. Olha que legal isso aqui, ó, calça jeans, aproveita pro dia dos namorados, olha que corte legal, semi-bag, uma lavagem super bonita, olha que demais. É Neroz, vem conferir, a promoção tá valendo esse fim de semana, domingão, das 8 até as 7 da noite, Alameda Lorena 2138 no Jardins, cês sabem onde que é, 642291, Neroz! E aí